E a última noite de Forrocaju teve um público recorde, milhares de forrozeiros se despediram da festa em grande estilo até as primeiras horas desta quinta-feira. A atração mais aguardada foi o cantor Wesley Safadão, consagrado como um dos artistas mais populares do país. Foram 12 dias de festa, uma das maiores celebrações juninas do Nordeste, milhares de pessoas, mais de 70 apresentações. Foi um evento maravilhoso, altamente concorrido e hoje então está uma loucura, né? No palco, Elton Mota animando o público. Um beijo, mas eu estou marcado, nada de novo e vou libertar você. Logo depois, foi a vez do show de Wesley Safadão, quando o fenômeno do forró eletrônico começou a cantar. As fãs fizeram cartazes de amor, chegaram cedo para marcar o lugar e não foi fácil conter esse povo. Teve gente até que passou mal, mas para alguns o aperto não significava nada diante da possibilidade de ver o ídolo mais de perto. Vale a pena tudo por ele, se faria tudo de novo. Homens, mulheres e até crianças compareceram à praça de eventos dos mercados municipais. Ninguém queria perder um segundo de festa. Eu amo Tadob, Tadob. Aracaju fechou. Está excelente, a energia de safadão é incomparável, não tem explicação. Música É um descarado mesmo, apaixonado mesmo Você pode levar a outra vez que você faz nada